Antes de uma hora de Toronto, eu não podia deixar de pegar um ônibus e rodar 70 km ao sul pra conhecer o lugar que eu queria conhecer desde criança. Isso aqui é uma cidade que apareceu muito em filmes e várias coisas, principalmente desenho. Eu sempre quis conhecer isso aqui pra desenho do Pica-Pau. Eu sempre tive vontade de entrar num barril e vir pra esse lugar. Eu tô agora na cidade de Niagara, no sul do Canadá. E essas são as cataratas. Ali embaixo é a chamada ferradura, que é o lado canadense das cataratas. E aí embaixo é o lado canadense das cataratas. Eu sempre fiz um filmeiro. Aqui embaixo é a cidade de Niagara, o lado canadense. E do outro lado é a cidade de Buffalo, que é o lado americano das cataratas. Tá cheio de turista aqui, de todos os lugares do mundo. Só que eu vou mostrar pra vocês aqui um outro lado das cataratas também. É bem legal. Só que aqui. Esse aqui é o lado americano das cataratas. E ali é a ponte que liga o Canadá para os Estados Unidos. Colocou pra Nova York que eu passei ali. E ali embaixo, não sei se dá pra ver bem pequenininho, o pessoal que fica entrando embaixo das cataratas. Tudo de vermelho ali. É bem legal isso aqui. Tava chovendo agora há pouco, só com barulho. Isso aí é só pra vocês conhecerem um pouquinho aqui da região de Niagara, do Canadá. Depois eu faço mais alguma coisa pra vocês. Um vídeo de mano. Até mais. Tchau.